Olá, queridos e queridas alunas do Guri, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender um shot chamado Bate Coração, vai ser uma sequência de duas aulas. Então hoje a gente aprende a primeira parte e na próxima aula de sequência e álbum que sair a gente dá continuidade. Bora começar? Bate, bate, bate coração, dentro desse velho peito. Você já está acostumado a ser maltratado, a não ter direitos. Bate, bate, bate coração, não liga e deixe quem quiser falar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oi, oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração que eu morro de amor com muito prazer. Oi, oi, tum, 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 bate coração, oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração que eu morro de amor com muito prazer. A água só desaba para o mar, meus olhos e bem cheias d'água. Chorando, olhando o meu rosto, de tanto desgosto, me causando mágoas. Mas meu coração só tem amor, amor e é do mesmo cabalé. Por isso a gente pena, sofre, chora, coração e morre todo dia sem saber. Por isso a gente pena, sofre, chora, coração e morre todo dia sem saber. Oi, tum, 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 bate coração, oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração que eu morro de amor com muito prazer. Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater. Oiê, eu sou a professora Tabata Hoje nós vamos falar de espaço E que espaço seria esse? Bom, dentro da nossa boca nós temos vários espaços Que podem ser explorados para uma voz mais bonita e cheia de harmônicos Nós vamos fazer alguns exercícios que vão ajudar vocês a entender esse espaço O primeiro, vocês vão sugar o ar Dessa forma, como se estivessem sugando um canudinho E aí perceber que vocês vão ganhando um espaço Se vier vontade de bocejar no final, boceja Em casa vocês vão fazer isso cinco vezes, eu vou mostrar E aí aquela vontade de bocejar, ok? Um outro, vocês vão fazer dez vezes aí em casa, é esse aqui Antes de estourar o B, façam que vocês vão ganhando esse espaço também E agora, a seguir com a professora Andressa Vamos agora falar o texto da música Eu falo e vocês repetem, tudo bem? Bate, bate, bate coração dentro desse velho peito Bate, bate, bate coração dentro desse velho peito Você já está acostumado a ser maltratado a não ter direitos Você já está acostumado a ser maltratado a não ter direitos Bate, bate, bate coração Não ligue, deixe quem quiser falar Bate, bate, bate coração Não ligue, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum, tum Coração pode bater Oi, tum, tum, tum Bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Vocês? Oi, tum, tum Bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Muito bem É só isso a letra da primeira parte Agora que a gente aprendeu a falar o texto Vamos aprender a cantar a música Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já está acostumado a ser maltratado a não ter direitos Você já está acostumado a ser maltratado a não ter direitos Bate, bate, bate coração Não ligue e deixe quem quiser falar Bate, bate, bate coração Não ligue e deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum, coração Pode bater Oi, tum, tum, tum Bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum, coração Pode bater Oi, tum, tum, tum Bate coração Bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Agora que a gente já aprendeu o texto e a melodia Vamos cantar toda a primeira letra da música Bate Coração Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já está acostumado A ser maltratado A não ter direitos Bate, bate, bate coração Não ligue e deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum, coração Pode bater Oi, tum, tum, tum Bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum, coração Pode bater Oi, tum, tum Bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, Bela, só um pouquinho Não fecha esse vídeo ainda não Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo E também pedimos que você nos acompanhe nas outras redes sociais E também clica aqui em se inscrever Curta nosso vídeo Comenta aqui embaixo o que você achou Compartilha com seus amigos, a sua família E também queremos avisar que esse vídeo não termina aqui Ele continua no próximo Um beijo! Música 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 Legenda Adriana Zanotto